Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a SLC Agrícola, a operação produtora de soja, milho e algodão, também com delta de criação de gado e pastagem, é o que enquadra na categoria que eu comento consistentemente, daquele vínculo com comodity, que vem acompanhado de vários fatores exógenos, influenciando fortemente a operação, operacional financeiro, estrategicamente e por aí vai, a necessidade de fazer red, foi comentado já várias vezes em várias análises aqui. Está na tela a distribuição geográfica da operação, as várias fazendas e propriedades rurais que eles têm. Indo direto ao operacional financeiro, a gente vê um trimestre menos positivo, comparativamente com o mesmo período do ano passado, a receita líquida com uma queda de 7,9% e earn year. Aqui vale uma abertura para dar uma ideia da relevância de cada segmento, a gente vê o percentual de participação no faturamento total, na receita líquida total em azul. Vale observar também que a última linha ali é a hedge, é o hedge da operação, então não é propriamente uma comodity, um produto. E vale levar em consideração a oscilação de cada comodity e a mudança de representatividade delas de um trimestre para o outro. Lá no final, a gente vê isso, está mostrando justamente o comentado sobre a volatilidade definida exogenamente, a agressiva de um ano para o outro. EBITDA ajustado com uma queda de 25,9% e earn year versus o mesmo período do ano passado, a margem vai a 42,1% versus 52,3% no mesmo período do ano passado, primeiro trimestre de 2022, com queda, mas ainda assim robusta, assim como a margem líquida, que está em 25,9%, bem forte, versus 33,1% no mesmo período do ano passado, que era melhor ainda, devido à queda de 27,9% do lucro líquido. O forte dreno de caixa no trimestre é algo para se observar, parte por compra de participação em propriedade, ainda assim é algo para se levar em consideração. A alavancagem em 1,06% dívida líquida sobre EBITDA não é propriamente problemático, mas eu manteria o foco na dinâmica de fluxo de caixa dos próximos períodos para compreender o quanto eles conseguem estancar aquele sangramento de caixa. Informações sobre dividendos para o pessoal que gosta, com dividend yield, que não é propriamente robusto, nem muito relevante, nem nada. E por último aqui a evolução do preço no período de um ano, que mostra justamente uma oscilação bem contida do ativo, certo? Então mesmo aqui, somado àquele dividendo ali, com dividend yield não muito agressivo, a gente ainda tem uma operação que oscila pouco aqui no preço. Finalizando, como em outros ativos parecidos, o vínculo a commodities que tem definição de preço globalmente, dependência de clima, travamento de preço por operação de futuros, além de políticas públicas e políticas estratégicas de comércio internacional definindo aí a operação, me fazem ver muitos fatores exógenos, de forte volatilidade, especialmente nesse momento, e pouquíssima capacidade de previsão, certo? Não consigo dizer onde é que vai estar o preço da soja daqui a duas semanas, que dirá daqui a seis meses, um ano. O que me tira qualquer interesse no ativo, não tem qualquer interesse em alocar capital aqui, em momento ainda volátil, como que a gente vive. Em momentos de maior tranquilidade, de maior calmaria, aí talvez seja algo a se considerar, mas não acho que estamos nem perto desse tipo de coisa. Dúvida! A dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã o Abertura de Mercado e o Compondo Atéis no final do dia. Valeu, galera, beijão!